bora style, vamos mitar, vamos mitar, vamos mitar olha ai, olha ai que eu vou olhar o corredor peguei corredor sai, sai, sai o cara me travando peguei meio boa bora, bora corredor, bora corredor aqui com o moleque vai, rusha ai, rusha ai que eu vou bem aqui eita, deu ruim B tem um base peguei, peguei B caraca, que bala que eu acertei esse cara também acertei uma bala ta aqui ai velho, que barra tem como não, tem que clicar tem bem, é um barra e tchê gg eu vou ficar lá no corredor o bom é que em um reveillon não buga, a smoke é um dos mapas pra ficar bugada eita, dois, ai caralho caraca, como é que o cara me matou de ferrugem tem dois o chado não, ta lá no fundo o cara me matou de ferrugem e eu de trás da caixa e nem foi varado não entendi é bug as vezes é como se fosse um strafe bugado ele ta lá no fundo ali do corredor tem um sempre fica ai dentro do bomb opa, esquerda ai é puxou base nossa muleque disso ai iiiiis deu ruim errou o tiro é, também errou é outro é vá, vou de AK agora eu vou ver aqui se no B eu pego alguém granada de fumaça e as vezes eu fico estranhando a cara não sei é o é porque eu jogo peguei o água eu fico tremendo tá lá em cima pulou embaixo tá embaixo passou pro lado esquerdo tá no lado esquerdo ele da caixa o moleque deu as costas bem vindo foi esse mesmo esse caveira mesmo eita porra caiu um do nosso chin ah c4 ferrou tem um lá no c4 eita c4 é tem um AK ali ó se quiser pegar o moleque ali matou boa boa ah tem que matar se eu for carregado bora style bora style bora style mita ai mita ai quase pelo caraca nossa mano como é que tava passando bem devagarzinho ai vem corredor aqui tamo ai ai tem um bem ai no cantinho já ruxado da cara não, da cara não tem dois ai ele vai ruxar peguei nossa ainda miei ele ele te matou? não ta aqui leandro tem corredor ta corredor avança ta de pistola boa vamo corredor boa lele bora 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 pro a né é lá ele ta b eu acho é deixa eu ver se eu for ele aqui vai passa vai passa passa ta com o c4 não né cadê o c4 vamos chamar deles aqui então eu vou subir aqui pela água eita que susto mano o cara vem cavalando aqui do nosso time ta bom bi ta bom bi tem outro? bom bi bi ta bom peguei boa é nóis é nóis tamo dominando aqui a salinha se tivesse platina hoje mesmo 3 a 1 já bomba de fumaça granada de fumaça esse B aqui ta fácil ou esse A mas você da cara não eita tão ruxando ai geral to miado da cara não da cara não deixa eu vim deixa eu vim sai dai sai dai sai dai é tu que ta ali ou é outro cara to voltando já eita ta ai viu barulho geral aqui peguei não sei se tem outro to aqui já no mundo vim gg gg tu morreu? pode vir aqui ta base não ta base deles to indo B to indo B sai no B ta base nossa eu to com 19 HP mano ta base ele ta base deixa lá olha a bomba tá sendo flash ai parada a bomba foi ativada na B deve vim água aqui vou pegar na faca ta base é base se ele matar o moleque eu prendo de meio vai pegar o kill então ninguém quer? meia hora o cara correndo ai vou pegar o kill não ia atrás do kill não mas deixa pra mim o cara passou meia hora trocando que ele não matou granada de fumaça tem que dar a cara logo nesse corredor pra pegar é pra pegar antes dos caras dominar tem ninguém viu o corredor e o meio ninguém corredor olha atrás das caixas pô o moleque pegou o meio pode vim ah mentira cara mentira acertei o moleque to com 13 HP peguei acertei boa nossa moleque agora vou cair nessa água aqui também ta ali ó ta na base deles lá nossa base nossa base certeza ai bombe bombe os dois B corre 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 peraí que vou pegar de lado aqui tem um fundo B e outro lá no bombe espera 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 que ele vai dar a cara aqui peguei sabia o outro pegou do bombe ou que tava no fundo B peguei o do B fundo B peguei não eu ta fundo B ele marcando a C4 ferrou eu to com 61 de HP eu to com 13 eu vou pela base calma calma é vai pela base vou tentar pegar uma K aqui vou pela base vou pegar ele aqui de lado tá vendo ó ninguém aqui ninguém aqui ta bom bebe o cara disse ó bora pegar a C4 então eu to na C4 já boa bora voltar pro A então cadê o cara 50 segundos hein bora 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 certeza mas acho que esse cara ta o cara falou que ta no bombe B olhando o costo ta ai ele ó olha a base 63 dele ta na base não ta voltou pro bombe B ele deu a cara não ai meu Deus ai meu Deus ahhh que merda fui pegar a porra da arma cara quando ta recarregando a MK12 ele apareceu agora eu tirei essa segura foi mal foi mal entreguei a bomba foi desativada salvei pro Bernard Bernard acho que é Bernard caveira Luan maluco maloca só tem eu e tu time pô salve pô o Edis ta jogando também legal e o Edis ta matando D1 infernal pro Legende e o Styler que ta comigo ai bomba de fumaça bomba de fumaça ó agora caraca ta todo mundo na base ainda ai passou cara passou ali ó passou pra ponte ah mas eu to indo ai pegaram 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 gg gg vamo acabar agora gg ninguém corredor A gg agora bora rugir o corredor A ixi ó ratão aqui perto da B ta B ta B ta B onde onde ah ai no corredor A voltou ta dignado na mão ai meu deus que merda que eu fiz agora tiro não saiu cara odeio quando acontece isso ai caralho caralho meu deus cara meu deus nossa empregou 4x3 bora acabar vamo acabar acabou a brincadeira não vou de AK agora mano tiro um saiu velho eu vou jogar de AK super ta com muito tempo que eu não jogo de AK super muito tempo mesmo tem noção bora ruxar bora ruxar bora ruxar paga tem outro ta do meu lado aqui ó boa peguei agora sim 2x2 nossa ta la lá no final ele me meou foi pro corredor vem vem ta ali ó ta pra ali tem outro aqui em cima eu acho c4 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 ixi c4 vou pegar vou pegar to aqui no bomber não se ele vem ai caralho ah ta no bombe de camper bombe de camper deu a cara ai ele ta no bombe ainda quanto de camper deixa eu ver onde tu ta se mexe no tiro alguma coisa dele ele ta no canto direito ai não ele ta de camper no canto direito ai do lado dessas caixas vermelhas ai ele tava ai do lado ai caralho 67 puta que pariu macho que merda caralho 4x4 não não eu não creio não creio não 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 vamo ganhar essa merda o time também cara só tem eu e tu canada de fumaça desanimou do nada oh acho que vocês mexem no corredor olha a bomba flash o moleque já ta todo se xingando ai ó o cara ta traumatizado o cara ai bora meio to com c4 agora ai caralho eu morrendo de graça agora aqui vem vem eu morrendo de graça aqui agora passei pelo opa ganhamos gg gg 5 contra 2 não foi agora o time entregar vou plantar vou plantar planta 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 que eu peguei 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 caralho é mas eu vou plantar e vou ficar sozinho avisa 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 pra vim avisa pra vim olha ai mano se eu morrer da merda eu morrer da merda foi 99 caraca salvezinho ai style salve salve valeu galera tamo junto não esquece do like ai valeu tchau tchau